Algumas cenas do filme foram gravadas na Vila Texas, que foi inspirada em filmes de faroeste. A propriedade é a Estância do Texas, localizada na linha Vitória, no interior de Chopinzinho, a 15 quilômetros do centro, propriedade que faz parte do turismo rural do município. O filme A Vingança de Thor está prontinho e será lançado no dia 20 de maio na propriedade, na vila, de algumas cenas do filme. O dia 20, então, começa no sábado de manhã, a gente vai ter show com Zé Machado de Moraes, uma dupla sertaneja de Cascavel, que vai começar a tocar por volta das 10 horas, 10 e meia da manhã. Ao meio-dia a gente vai servir almoço, buffet livre, aí a parte da tarde começa às 14 horas, em primeira mão ao primeiro filme, daí a partir das 16h30 vai ter a segunda sessão, são três opções de horário, e vai até às 7 horas da noite, que é a última sessão. O ingresso é acessível. O ingresso vai ser um valor bem simbólico, que é somente para as despesas, que é 10 reais e um quilo de alimento para ação social. A Vingança de Thor é um filme de faroeste com cenas gravadas em Corbelia, São Jorge do Oeste, além da Vila Texas, em Chopinzinho, no sudoeste do estado. Eric Esfredo disse que o convite para o lançamento é para toda a comunidade local e regional. Quem quiser participar nesse dia, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, vai ter o nosso contato, quem não tiver acesso aqui próximo, a gente está fazendo reserva de ingresso, está fazendo reserva para o almoço, quem quer vir logo de manhã e quiser almoçar com a gente aí também, a gente vai estar fazendo as reservas aí e segurando os ingressos para o pessoal que queira participar. Informações nas mídias sociais da propriedade. Tanto no Instagram quanto no Facebook, Estância do Texas, NS Aparecida. Chopinzinho Paraná, vai aparecer nossa redação social lá. O nosso contato, a gente tem três contatos, né? É 991-2246-52, 991-0528-39, e 991-30075. Qualquer um desses contatos vai conseguir falar com nós aí. O evento de lançamento do filme A Vingança de Thor também será para divulgar a propriedade e a rota do turismo rural em Chopinzinho. O filme ficou maravilhoso, a gente já viu em primeira mão ele para ver como que ficou. Esse filme, só para relatar aí a vingança de Thor, foi feito gravações aqui na Estância do Texas, né? Então foi um filme que foi gravado na nossa região sudoeste aqui, a editora é de Corbelia, e aqui no Texas eles vieram por duas vezes fazer a gravação. Então tem pessoal da região que participa, e o nosso espaço aqui foi cedido para a gravação desse filme. Por isso que em primeira mão o lançamento vai ser aqui no dia 20 de março. Brantos! 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 Legenda Adriana Zanotto